Fica até tarde Hoje transborda de alegria Acerta o alvo, a sorte e o amor Escreve aí que a gente se merece É coisa de alma e pele É coisa de alma e pele Os nossos pensamentos se conhecem É coisa de alma e pele É coisa de alma e pele O mundo tá gritando se merecem É coisa de alma e pele É coisa de alma e pele Hoje transborda de alegria Acerta o alvo, a sorte e o amor Escreve aí que a gente se merece É coisa de alma e pele É coisa de alma e pele Os nossos pensamentos se conhecem É coisa de alma e pele É coisa de alma e pele O mundo tá gritando se merecem É coisa de alma e pele É coisa de alma e pele Oh, 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 oh